Mesa e mesa de vaso sanitário, mesa e cadeira, reciclado, cadeira, a cadeirinha aqui de reciclagem também, vem o meu cachorro, o meu cachorro, o Spike, né Spike, oi Spike, tadinho do Spike, oi Spike, mesa e banquinho de monitores, minhas plantinhas, um pouquinho das minhas plantas, tem uns pés também de orquídea, tem uns pés de orquídea, tem uns pés de orquídea, só que não tá dando flor ainda não, é mudinha nova, algumas eu ganhei, umas mudinha eu comprei, mudinha nova, mudinha de, ganhei dos meus vizinhos, tanquinho de combustível, transformado no escritório, minhas florzinhas, nos pés de beijo, esse é meu cachorro pretinho, meu cachorro pretinho apareceu aqui em casa, mas ficou pra nós, fiquei com dó, fiquei com dó de, de dar fim nele, tupi, cachorro tupi, ó, o cachorro tupi também, meu cachorro tupi, meu cachorro tupi, apareceu aqui em casa, era bebê, filhotinho, aí nós ficamos pra nós, nós ficamos com dó de dar fim, ficamos pra nós, já tá com, vai fazer sete anos ele, tadinho, né, pipi, pipidinho, tô filmando aqui meu pé de palmeira, também minha palma ali, meu cacto, meu cacto, meu pé de cacto, ah, meus mandiocas, o velho tá com dor na coluna, tá carpindo só um pouquinho ali pra plantar as mandiocas, carpindo ali, carpindo, vai plantar uns 40 pés de mandioca, eu acho, não dá pra plantar mais do que 40 pés não, né, velho, tá pelado, calma no bolso, credo, credo, trabalhando pelado, eu, hein, a gente vê cada coisa, eu, hein, trabalhando pelado, eu, hein, com o rabo atrás, credo, coisa feia, é doida, hein, com o rabo atrás, o rabo atrás, tô filmando aí, você, você tá trabalhando pelado, por quê? Ah, que meu filho sumiu, sumiu, credo, coisa feia, hein, eu, hein, trabalhando pelado? É, velho, mas o que que tá inventando aí, oh, rapaz, quebra, calma, ah, pelado, fica a mão no bolso, ah, credo, eu, hein, credo, isso aqui é por suor aqui, não, não, é doida, é cada coisa que a gente vê, é pra inventar, oh, rapaz, isso aqui, ó, é por suor escorrer aqui, não vai não entrar no botão, é cada coisa, hein, cada um, hein, que a gente vê, eu suro demais, eu tenho problema na coluna, eu suro demais, aqui é, aqui é o meu, meu pé de jurubéba ali, ó, pé de jurubéba, eu tô fazendo um servicinho aqui, eu tô fazendo um servicinho aqui, vai, eu tô fazendo um servicinho aqui, pra, o rapaz ficou de vir cabinar aqui, fazer um servicinho aqui, e não veio, aí, é só pedacinho à toa, filma lá, mandioca lá, então, aproveita, filma, é, é dez pés de mandioca, uns dez pés de mandioca, ó, pouquinho, pouquinho.